A santa paz de Deus, meu irmão, amigo, amado Isaías de Francisco Morato, estou muito alegre, contente e ansioso para a nossa live, o podcast, segunda-feira, dia 14 do 3, às 19h. Estarei eu aqui, irmã Ezequiel de Mariporã, neste podcast, que vamos servir a Deus com alegria. Vamos tentar cantar um zina assim, nesse podcast. Navegando na esperança de um curava, eu sigo, sigo para o alvo, a minha vida eterna. Deus abençoe, estou esperando você, toda a tua família, para estar assistindo esse podcast, segunda-feira, às 19h, dia 14 do 3. Deus abençoe, meu irmão Isaías. Paz, Deus!